Não pensa que desistindo de dirigir você vai ajeitar tudo na sua vida, você vai complicar tudo na sua vida, você vai negar a você mesmo a oportunidade de superar. Será que você não está sendo submisso, submissa aos seus pensamentos automáticos negativos? Vocês estão condicionados? Quando você chega para fazer sua prova do Letran, tem um monte de gente desesperada, tem um monte de gente que está ali cansada, a tensão é muito grande, as pessoas ficam muito próximas uma da outra, as pessoas se sentem abandonadas. Aí o que vai fazer? Já vai puxar assunto com o cara que está do lado. Aí o cara que está do lado vai te dizer, estou tão nervoso, estou tão nervosa, já reprovei não sei quantas vezes. Todo mundo olhando o outro fazer a prova. Se o outro reprova, quem está na fila esperando, começa a sofrer pela outra pessoa. Enquanto a pessoa está ali na fila, o que ela está pensando? Aonde que eu vou arrumar mais dinheiro para pagar a próxima reprova? E quem é que disse que você vai reprovar? Será que não é a forma que você pensa? Será que não é o modo como você reage sem nenhuma preparação emocional que te faz enfiar os pés pelas mãos e acumular reprova? Toda vida, toda vida a mesma coisa, toda vida a mesma coisa. Será que você não condicionou o seu comportamento para esse tipo de situação? E você vem reprovando, reprovando, reprovando mais por uma questão emocional do que por uma questão prática de não saber? Para e pensa nisso. O que você precisa mudar no teu comportamento? Começa a ver qual foi o teu comportamento todas as vezes que você foi para o exame prático do DETRAN. Eu sempre procurei falar com outra pessoa? A outra pessoa me deixou nervosa? Ah, eu criei uma amizade ali na hora que aquela pessoa reprovou e eu chorei por ela? Agora, você tem que fazer a tua preparação emocional, parar de se contaminar com esse ambiente pesado das provas e direção do exame prático e focar naquilo que você precisa fazer.